Corpo e Alme está de volta, hoje recebendo Eliane Vituso, que é uma terapeuta holística, muito bem preparada, aliás, conhecedora profunda, conhece profundamente os temas aos quais se dedica e hoje nós estamos falando de numerologia, dando uma pincelada aí no ano pessoal de cada um. Você já fez suas contas, está no ano 2, o que você pode esperar? Então, o ano 2 é um momento onde, depois do 1 que você espalhou o leque e fez um monte de coisa e começou, o ano 2 é um momento onde você faz as escolhas, então você põe na balança o que é importante para você, você reflete, os dois geralmente são os que vão fazer a mediação das coisas, então geralmente são pessoas um pouco mais preguiçosas com as coisas, então tem que tomar um pouco mais de cuidado com o corpo, geralmente são pessoas um pouco mais fofinhas, E o ano 2, então, é meio propenso, assim, a ganhar uns quilinhos, tem que ficar mais ligado. Você tem que estar mais atento, é um ano de parcerias, é um ano onde você espera as pessoas para junto fazerem coisas, isso é bem legal. Deve ser bom para o amor. É bom para o amor, é bom para o amor, só não pode ficar dependente demais, né? Isso, e o ano 3? O ano 3 é maravilhoso porque é um ano de expressão, expansão, crescimento, crescimento, um ano de criatividade, de lazer, é o ano que a pessoa talvez cuide mais a estética porque ele é muito ligado a essa coisa da beleza, do brilho, né? Do olhar para si, do querer se arrumar, entendeu? Então isso é bem legal e o 3 faz o marketing pessoal, então o 3 tem essa coisa da alegria, né? Do social que é bem bacana, então é um ano bem movimentado para a pessoa. O 4 é mais parado, se você está no ano 4 se liga. Isso, o ano 4 é um ano que as pessoas se centram, então é um ano de equilíbrio porque você vai ter como intenção construção, né? Fazer algo, realizar algo dentro de planejamentos, então assim, você está planejando ir para a academia, então faça, vai ter que ter disciplina para ir na academia todo dia, né? Você vai ter que ser um pouco mais, se cobrar um pouco mais atitudes, tá? Mas funciona porque o 4 é realizador, é trabalhador, ele é esforçado bastante, tá? Mas ele precisa realmente ter essa motivação e essa disciplina. O 5 sai por aí voando? Ai, o 5 é maravilhoso, sabe, Jônia? Por que será? Por que será? Um ano 5 é criativo? Um ano 5 não é linear, é um ano de altos e baixos, é um ano onde a pessoa tem que experienciar. Então é um momento de mudanças internas, mudanças externas, onde você troca experiência com outras pessoas, é muito rico nisso, a pessoa vai aprender, vai buscar um novo curso, vai fazer, procurar um estético, vai procurar um curso de yoga, vai fazer qualquer coisa que faça ele vivenciar um mundo diferente, uma situação bacana para ele. E o número 6, eu estou notando o Marcelo pensativo, será que ele está no ano 6? O ano 6 é para ficar pensativo, assim? Não, o ano 6 é o ano que talvez os homens fiquem um pouco mais estressados, porque é um ano que fala da família, do amor, do relacionamento. Não, pode ser muito bom, né? Hoje acontecem as DRs de vamos discutir a relação. Opa, mas pode ficar mais aconchegante também, a união, né? Pode, pode, é muito bom. Reforçar a união. É um ano de filantropia, onde a pessoa se volta para o bem-estar, muito voltada para o bem-estar, não só o seu, como das pessoas que estão à volta de si também, tá? Isso é bem bacana. E o próximo ano, que seria o número 7, que seria não, é, né? Para você que está no número 7, é meio temido, né? Porque ninguém quer estar assim num ano só místico, experiências espirituais, porque logo se liga isso a dificuldades, né? Sim, e também o 7 é muito introspectivo, né? Então ele traz um isolamento, às vezes que não é bacana, se você não sabe lidar com isso. É isso que eu ia dizer, nem sempre o isolamento é negativo. A visão é essa, né? Ih, isolamento, ih, místico, nossa, eu vou sofrer. Não quer dizer isso, né? Mas é perfeito para fazer, é, usar e abusar da yoga, meditação, né? Você centrar o teu corpo, o teu espírito, alinhar os teus chakras, conhecer um pouco mais essas coisas na tua vida. Aguçar a intuição. Aguçar a tua intuição, ouvi-la, né? Que a gente não ouve. Encaminhar-se para um lado espiritual, buscar alguma coisa que seja sagrada na sua vida. O 8 realmente nos deixa poderosos. É, o 8 é o momento onde você aprende a lidar com o poder, né? Tanto o seu, quanto dos outros, sobre você, você tem que... Pode se perder o poder, então. Sim, pode se perder, porque é um ano da justiça, do acerto de contas, daquilo que é justo na vida da pessoa, né? Mas é um ano de muito trabalho, então é um ano dinâmico. O 8 é a pessoa não consegue ficar parada. Ela quer ver todo mundo se movimentando do lado dela, então é dinâmico. Se você tem alguma atividade para desenvolver, você vai se sentir mais enérgico, mais capaz de fazer, mais com vontade, mais no controle da situação. Isso é bem legal. Esse é um erro, né? Ficar esperando que o 8 te traga o poder. É o poder que está em você de fazer as coisas e mudar a sua vida. É que, na verdade, a gente fala isso, mas é a tendência que você tem para que essa energia fique mais forte em você. Terminando com o 9, não vai dar tempo da gente falar dos números mestres. Não tem problema. O ano 9 é término mesmo. É o término do ciclo de 9 anos e ele traz exatamente para a gente essa conclusão. O 9 é doação, caridade, compaixão, olhar para si, aprender a dizer não, olhar para o seu lado humano, para o seu lado mais fraterno e mais sagrado da sua vida. É bem bacana também. É o fechamento do ciclo antes de começar o próximo. Fecha com chave de ouro, né? Sem dúvida. Eliane, onde que as pessoas te encontram? As pessoas podem me encontrar através do meu site, www.numerologiaclassica.com.br. É bem facinho. Ou através do telefone São Paulo 8257-0835. Você trabalha com consultas. Eu já soube que você é a queridinha das festas. Como é que é isso? Você vai, você faz consultas, leva um pessoal para... É, eu trabalho com várias coisas também e na realidade a gente faz eventos, eventos em empresas, trabalhos em congressos, palestras, faço curso. Tenho cursos começando de numerologia, então se você gosta, se interessa, procura no site, saber os dias, as datas direitinho. Então assim, a gente está sempre agregando, trabalho com os mapas, né? E as consultas. Qualquer pessoa pode aprender, não é muito complicado? Qualquer pessoa pode aprender. Eu tenho um curso de formação de um ano, tá? Que é a pessoa sai apta para trabalhar com numerologia. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade. Tudo de bom, boa sorte. E muito obrigada a você por estar com a gente. E até o próximo, então, Corpo e Almo. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.